Hoje venho trazer para vocês um combate de MMA, do croata Krokop contra o japonês Yoshida, campeão olímpico que migrou para o MMA. No ano de 2006, houve este grande combate, onde o croata certamente se destacou pelos seus golpes duríssimos, pelo calejamento de suas pernas, ele tinha chutes muito fortes, onde o campeão Yoshida não aguentou e acabou no chão, com dores insuportáveis, sem conseguir ficar em pé.